e aí galera beleza hoje fazendo um vídeo pra tá esclarecendo uma dúvida de muitas pessoas que ainda não entendem sobre a questão do câmbio sg ou sgs então voltar aqui explicando pra vocês a diferença desses dois tipos de câmbio o câmbio sg eo é o sgs e você está com dúvidas na seleção do câmbio vamos explicar como escolher e as diferenças entre um câmbio sg ou sgs popularmente conhecido como perna curta ou perna longa então esses dois tipos de esses dois pequenos modelos de câmbio qual a diferença entre eles e qual você deve estar escolhendo aí pra colocar na sua bike beleza então aqui apenas para uma questão de técnico uma questão técnica a capacidade do câmbio como que o câmbio como que é medida a capacidade do câmbio a capacidade total de um câmbio de bike é um cálculo feito considerando a relação existente na bicicleta entre coroa e cassete que determinará o câmbio a ser selecionado então a questão do da medida do do braço do câmbio se vai ser um braço maior ou menor é feito baseado nessa diferença entre as coroas da frente e o cassete atrás coroas maiores e menores com o cassete com o cog menor ou cog maior o tamanho da corrente permitirá a combinação correta para fazer todas as trocas de marcha sendo necessária uma arte arte de haste de polias mais curtas ou mais longa de acordo com a relação mantendo a corrente sempre tensionada então é importante na bike que a corrente esteja sempre tensionada não haja muita folga que o câmbio ele consiga ter a capacidade de recolher a corrente quando necessário ou liberar corrente quando necessário então essa medida essa relação é entre a coroa e o cassete beleza é e aqui nós temos você sabe distinguir um câmbio sg de um sgs e aqui nós temos um dois tipos de câmbio o mesmo modelo modelo x t da shimano a diferença que uma sg e esse daqui daqui da que tem esse braço maior a diferença é só essa é o sgs então o câmbio sg ele tem um braço mais curto um pouco mais curto do que o sgs que tem um braço mais comprido e aí fica a questão que muitas pessoas não sabem tem essa dúvida entre qual dos dois escolher para bike muita gente fala um câmbio de queijo longo câmbio de queijo médio ou o câmbio sg o sgs porque então para responder isso aí bem de uma forma bem simples sem ficar aqui enrolando muito é que a diferença que você vai estar escolhendo o seu câmbio vai ser de acordo com sua relação se você tem uma relação com três coroas normalmente você tem uma relação com três coroas na frente você tá vai tá precisando tá utilizando um câmbio sgs se você tem uma marcha de 10 11 12 velocidades para que você possa estar utilizando toda a amplitude que as marchas tem para oferecer você precisa tal um câmbio que faça a devida é o tensionamento devido da corrente então por exemplo se você coloca coloca tem uma coroa lá com uma coroa com 22 22 dentes e de repente se vai jogar para o cog menor de 11 vai fazer esse cruzamento de marchas você vai ficar com um espaço de corrente corrente muito grande que precisa ser recolhido para que a corrente possa ter o tensionamento correto dela não ficar dando aquelas folgas na corrente a corrente ficar sempre esticada então para isso para estar usando uma coroa duas coroas uma coroa menor na frente e um e um cog menor atrás vai precisar recolher e quem vai fazer isso é o câmbio o câmbio sgs ele vai estar fazendo o recolhimento da corrente deixando ela bem esticadinha para que ela não fique balançando e o câmbio gs esse daqui você vai utilizar ele praticamente é o câmbio mais utilizado hoje em dia é o câmbio para quem usa coroa única o coroa dupla é quem vai estar não vai precisar tá pegando tanta marcha assim uma coroa menor com cog menor então a corrente ela não vai precisar ficar tanto é folgada ele já consegue dar o tensionamento correto na corrente beleza bom então de uma forma bem simples aí para explicar para vocês a diferença e qual você deve escolher você deve estar analisando a sua relação se você usa uma relação de três coroas ainda e você costuma e você costuma usar a coroa menor de 22 ou 24 dentes e o cog lá no cassete menor de 11 se você pretende estar utilizando essa essa marcha aí que não é indicada por estar por cruzar muita corrente mas tem gente que gosta então você deve estar utilizando então você deve estar utilizando um câmbio sgs porque ele vai estar conseguindo fazer o tensionamento quando você colocar nessa marcha aí de coroa menor e cog menor beleza mas se você usa uma coroa só uma coroa única pode ser de 30 32 34 36 dentes não importa se você usa uma coroa apenas e um cassete pode ser de qualquer velocidade 10 9 11 12 e você usa apenas uma coroa então então você pode estar colocando tranquilo aí o câmbio sg que ele vai estar fazendo corretamente o tensionamento da corrente sem deixar folga beleza então como disse aqui a capacidade do câmbio vai dessa relação entre a coroa e o cassete como eu acabei de explicar beleza só queria esclarecer essa dúvida aí para a galera que ainda desconhece que não sabe direito tá explicando de uma maneira simples para que vocês possam entender e na hora de escolher um câmbio tá utilizando o modelo mais adequado esse modelo sgs já tá até um pouco em desuso porque porque ele é o câmbio mais para quem realmente usa usa três coroas né que vai estar utilizando uma coroa menor e um cog menor vai estar cruzando essas marchas então é ainda pouco utilizado atualmente o padrão que todo mundo mais usa é o sg porque já é coroa única no máximo coroa dupla e a pessoa não vai ficar fazendo esses cruzamentos de na corrente então ele é o padrão beleza espero ter é solucionado essa dúvida aí para vocês ter explicado ter feito vocês entendido beleza um abraço um abraço se inscreva no nosso canal deixa o seu like compartilha e nos incentive a estar trazendo mais vídeos passando um pouco do nosso conhecimento do meu pequeno conhecimento aí para vocês beleza um abraço e valeu